Passar por aqui fica quase impossível nestas condições. Agora imagina ter que entrar em casa na época de chuva. Nada fácil, mas é dessa forma que os moradores convivem com o problema. Desce muito barro, para passar fica até difícil para passar na rua, atravessar a rua. E apesar de várias reivindicações, reclamações, até agora nada foi feito, né? É, sempre estão falando que vai asfaltar, asfaltar a rua aqui, mas nunca chega o dia, né? Esta outra moradora também está revoltada com a situação. Ela diz que os problemas não param por aí. Há 15 dias, o Damais esteve no local para resolver a falta de água em algumas casas. Mas o trabalho não terminou e nem foi solucionado. Nem uma gota d'água na minha casa. E eu pedi a pena porque eu não posso ficar dependendo dos outros, entendeu? Eu tenho que depender da prefeitura. Então eu fui lá, conversei com o Zezé, ele me maltratou, me xingou, falou que eu não comprei os canos para colocar na rua, sendo que está aqui os papéis que eu paguei ao Damai, paguei na... Já foi pago aí, né? Já foi pago na lotérica. Todos os dois que eu paguei, que foi o pedido de religação e a pena. E ele alegou que eu não comprei nenhum cano. A obrigação não é da gente comprar, é da prefeitura comprar, entendeu? Fora a buracada que ficou aqui embaixo e não tem água na minha casa. Cristina reclama ainda dos buracos e da falta de uma rede fluvial na rua. Não tem rede fluvial na rua, não tem esgoto e não tem água. Nenhuma. E eu peço ao prefeito socorro, ajuda nós aqui na rua, porque como que eu vou ficar? Como se não bastassem todos esses problemas, este outro morador está preocupado com o acúmulo de entulho e lixo nos lotes da rua. O lote também está abandonado, é isso? Está abandonado, exatamente. Até estar capinando esse dia, achei várias cobras lá, como jararaca, aranha, escorpião, tudo. Achei lá, tudo quanto é tipo de cobra, acha lá no lote. Porque o pessoal vai pegando os entulhos, em vez de achar a mão a caçamba e jogar na caçamba, não. Joga tudo dentro do lote. Aí está a maior coisa. Todos esperam agora uma solução para os problemas. Eu peço a providência do prefeito, Anivaldo, para ajudar e olhar para a nossa rua, olhar para nós aqui, tudo aqui. Está uma crítica aqui. A minha rua ali embaixo está calçada só. Ele prometeu, falou que ia calçar ela, não, assaltar ela e até hoje não assaltou a rua. E os matos lá, a gente é que tem que capinar os matos. Se não for a gente capinar, a prefeitura nenhuma não toma providência. A prefeitura nenhuma não capina. A prefeitura nenhuma não capina.